O presidente do Brasil gosta muito de viajar e o destino da vez é o Japão. Ao pisar em terras orientais, o presidente teve uma excelente recepção. Prazer. Sorridentes, o presidente e a primeira dama seguiram de carro até o hotel no centro de Hiroshima. Tudo parecia estar indo muito bem. Rapaz, uma coisa que eu não gosto do Japão é que quando a gente chega pra cumprimentar as pessoas, elas querem cumprimentar do jeito delas. Querem que abaixar na cabeça e a gente quer cumprimentar do nosso jeito que aperta na mão. Aí a gente fica parecendo uma besta, sem saber o que fazer. A gente não sabe se baixa a cabeça, não sabe se aperta a mão, aí fica naquela coisa... Não é baixar a cabeça, amor, é inclinar o corpo. É, baixar a cabeça, inclinar o corpo, dá no mesmo, tu entendeu? É, eu não sei, eu sei que na dúvida eu faço logo aos dois. E aí, como é que eu tô? Tô bonito? É, você tá bem imponente, amor. Não, não perguntei se eu tô imponente, perguntei, perguntei se eu tô bonito. Amor, você é charmoso, você tá muito charmoso. Responde a bosta da pergunta, não tô perguntando se eu sou imponente, se eu sou charmoso, tô perguntando se eu tô bonito. Não tem como te achar bonito, criatura, entende isso? Amor, você tá lindo, você vai arrasar no G7, você vai ser a atração principal. É isso que eu queria ouvir, agora deixa eu ir, senão eu vou atrasar. Quanto a gente, tu pode fazer nas compras aí no shopping, tu pode comprar aí essas coisas que tu gosta aí, deixa eu ir. É, muito prazer, é, é um prazer imenso. Soitê, kudasai, kouji unhi. É, sim, sim, claro, claro. Ajimaru mado, suatte, mou hoonashite, mou da yobo desu. É, é, tá bom, não tá bom, tá bom. Ah, meu Deus do céu, e agora? Eles estão todos conversando, e eu aqui? Droga, eu preciso conversar com alguém, mas como? Se eu não conversar com ninguém, vão dizer que eu tô isolado. Vou virar piada na internet. Que droga. Ah, que se lasco, vou dar uma de doido e vou me sentar. E aí? É, 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 é? Dois-te fazer atenção? Para fazer o telefone, não é necessário. Sua especialidade é desenvolvida de milhares ou mais. Esse batalha disse que o país da União Europeia contribuiu à posse da guerra. Mas ele é méchante. Quando ele interroge seu sujeito em Portugal, ele fez sombom de trofou. Fez sombom que ele não compreende sua própria língua. Que fio que o chá! Droga, droga! Com licença, alguma coisa que eu possa lhe ajudar? Não, eu tinha que conversar, eu tinha que conversar. Mas como é que conversa? Esses bostas, tu não sabe falar inglês e eu não sei. Aí eu ia precisar de ti para tudo. Ninguém quer conversar com o intérprete, não. Mas se o senhor quiser, nós podemos tentar. Faz o seguinte, eu estou observando esses três aqui do lado. Eu estou com a sensação que eles estão falando de mim. Porque faz hora que eles estão olhando para cá. Tu sabe o que eles estão falando? Desculpa, mas eu só falo português, japonês e inglês. Eu não falo francês. Ah, mas é uma bosta mesmo. Fazer o seguinte, então. Vou procurar alguém para conversar. Já sei, aquele velho bem ali. Acho que ele é o mais velho que tem aqui depois de mim. Ele vai querer conversar comigo. Bora lá. Olá, olá. Tudo bom? Tem mas que eu acho que ele tinha que falar. Com licença, pessoal. Com licença. E aí, tudo bom? E aí, como é que você está? Tudo bom? Pois é né. Essa bandeira aqui Essa bandeira É a bandeira da Irlanda Só que vocês viraram As cores Como é que se diz? Vocês deitaram as cores Que as cores eram em pé Aí vocês deitaram Mas é como se fosse a bandeira da Irlanda Aí vocês deitaram as cores E aí colocaram também essa bolinha Aqui no meio Mas essa bandeira aqui é Tipo a bandeira da Irlanda Essa é a bandeira da Irlanda Obrigado, com licença Vamos tentar outro Ok Pronto, aquele bem ali Com licença pessoal Com licença E aí, tudo bom? E aí, Coreia do Sul Tu conhece aquele jogador Aquele jogador de futebol O Di Maria O Di Maria Não, é porque É porque tu parece com ele O rosto assim parece Parece aquele jogador O Di Maria E aí, o que ele falou? Ele disse que prefere conversar depois Sim, claro Não, tudo bem Obrigado, obrigado Não, 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 não Deu certo não Esse negócio de estar falando Com intérprete O negócio que eu tinha que saber falar O inglês O negócio que esses caras Eu não entendo nada Eu sei falar o mau português Olha, se o senhor quiser Eu posso tentar lhe ensinar Eu não aprendo nada não Já estou velho Estou bloco Estou burro Eu nem menti Eu não estou mais sabendo direito Eu não aprendo mais nada não Deixa para lá Vosso, burasiguritunurose Gabutubusu Intenimasu Karewa Dijabu Deixouka? Sorega Karei No yari kata da tomo Karei gai Choudor in John Nusunda Toiu nama Honto desuka? Sooo Oumimasu Karei gai Gabriel Karei gai O Karei gai Karei gai Quarata kareu Adoro Pai Pai Sorele cari Quarata Mais Karei gai Karei gai Karei gai Karei gai Karei gai Sobite Sobite É muito危u. Quem quer ver a cara que este cara que este cara quer ver? Senhoras e senhores, bem-vindos nossos especialistas! Vladimir Zelensky! Como é que é? Zelensky está chegando? Mas o que ele está fazendo aqui? Cadê o papel? Um papel? Pronto, pronto, estou lendo. Estou lendo. Não estou vendo ninguém e não tem ninguém me vendo. Estou lendo. Se concentra e não olhe para ninguém. оно ovo e não pode? E aí doesi